Olá, linda gente maravilhosa! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, conforme seja o horário que você estiver assistindo essa nossa conversa semanal. Hoje eu me propus a expandir um pouco mais do que foi orientado, cobrado, sugerido durante a semana e quero aqui de novo agradecer a participação de todos e de cada um de vocês. É muito importante dar esse nosso comercial, curtir, compartilhar e distribuir essas ideias para o maior número de pessoas. Então, se inscreve no canal, ative o sininho. Hoje a gente vai conversar um pouco a respeito de nutrigenética e nutrigenômica. É umas palavrinhas um pouco complicadas, mas quando a gente começa a destrinchar, a abrir, a descobrir o que isso significa. A nutrigenômica, ela estuda mais a parte de como que a dieta afeta os genes. Genes é o nosso DNA, DNA é o nosso código genético único, não tem jeito, a gente até muda ao longo da vida por conta das mutações adaptativas que a gente vai falar um pouquinho. E a nutrigenética é como os genes afetam respostas à dieta. Um trocadilho um pouco confuso, mas tem que escrever para poder quebrar a cabeça um pouquinho e focar a respeito do que a gente põe para dentro do nosso corpo. E que, repito, vai afetar as células, os tecidos, os órgãos, os sistemas, enfim, todo o nosso organismo. E quais são as aplicações práticas que a gente tem a respeito de nutrigenômica? Que é o que eu vou aprofundar, repito, um pouco mais hoje. Então, é desenvolver as dietas personalizadas. Então, quando a gente sabe dessas características que a genética sofre por conta da alimentação, você pode fazer essa manobra para poder alterar ou silenciar um código genético. As pessoas gostam de dizer, né, eu tenho tendência, isso é de família. Mas a tendência, ela só se manifesta se ela tiver um estímulo apropriado. Se ela tiver um gatilho, como a gente chama em medicina. Então, esse gatilho, ele pode ser silenciado. Aquele gene, aquela predisposição genética, aquela história familiar, ela pode ser silenciada. Desde que você mantenha, né? Agora, outro dado importante a respeito de família, é por conta desse ambiente, dessa epigenética. Olha de novo, outro vocábulo para a gente entender o que significa entorno, o ambiente. Como que essa epigenética altera a nossa genética. Então, não é porque está escrito, inscrito, no código do DNA que vai se manifestar. Então, através dessa escolha dos alimentos, e como conversamos lá desde as primeiras nossas conversas das quartas-feiras, é que a gente tem alimentos físicos e sutis. Não é só o arroz com feijão, frutas, verduras, legumes, vitaminas, sais minerais. Mas a gente também se alimenta de emoções, a gente se alimenta de leitura, a gente se alimenta de pensamentos, de emoções, de religiosidade. Então, todas essas coisas são alimentos para as dimensões de cada uma do nosso ser. Então, a gente tem camadas que são alimentadas. Um grande mestre da humanidade disse, nem só de pão. Também de pão vive a pessoa. Então, essa interação entre os genes e os nutrientes. Porque esse código genético, ele pode sim ser alterado pela dieta, insistindo, pelo estilo de vida e pelo metabolismo dessas substâncias. E a nutrigenômica vai investigar como que isso é influenciado. Como que a pessoa responde a cada um desses nutrientes. E cada pessoa responde diferente. Por quê? Porque cada pessoa tem um código genético único. Ainda que esse código genético tenha mutações adaptativas ao longo da vida, a gente sabe que, enquanto estiver ali àquela predisposição, a gente precisa trabalhar como influenciar a genética, como influenciar a dinâmica dessa manifestação, através dos alimentos físicos e sutis. Então, esse conjunto de genes que está lá na nossa célula, metade do papai, metade da mamãe, os gametas masculino e feminino, e quando se fundem... Aliás, eu descobri muito recentemente que quando há essa fusão lá no óvulo, em que o espermatozoide entra, e é por conta dessa participação da aceitação da fecundação pelo polo negativo, polaridade feminina, é que esse masculino entra e modifica, altera, e aí acontecem todas as mudanças da geração da vida, através da luz, e fez-se a luz. Fiat Lux. Também está lá nos livros sapienciais. Então, a Nutrogenômica é uma especialidade científica que quer estudar e criar planos alimentares com base nesse perfil dessa persona, dessa maneira de ser de cada pessoa, para fazer as melhores escolhas personalizadas, para otimizar a saúde. Olha só, a gente pode sim escolher quando e como passar dessa para melhor. Quando? Eu quero mais de 100 anos. E uma das literaturas que eu tenho distribuído bastante é 100 anos sem doença. É fácil. Basta ler. Se praticar, passa dos 120. Pode pedir aí nos comentários que eu mando para o seu e-mail. Exemplos onde a Nutrogenômica funciona na prática. Por exemplo, no metabolismo das vitaminas. Tem pessoas que têm desvitaminose, falta de vitaminas, por conta de alteração genética. E aí também tem as alterações genéticas que influenciam na lactose, que a pessoa tem alergia ou intolerância, na sensibilidade ao glúten. Então, cada vez mais a gente precisa, e graças aos códigos de defesa do consumidor brasileiros, a gente tem o que se chama rótulo. E na rotulagem a gente tem lá os ingredientes. Ingredientes. E aí a indústria sabe que se ela pisar na bola, se ela fraudar o rótulo, uma pessoa que contém, que detém o conhecimento, ela vai denunciar. Então, a gente acredita piamente que os ingredientes são aqueles que estão lá no rótulo. Então, aprender a ler os rótulos. Principalmente para as pessoas que são sensíveis ao glúten. Pode ser uma simples alergia. Uma rinite, uma sinusite, né? Então, um excesso de catarro, muco. Então, a vida põe para fora as alergias na forma de irritação na pele. Já falei isso aqui no outro vídeo. Pode pesquisar que você vai achar. Porque isso vem da homeopatia. Então, as irritações na pele, as irritações que se manifestam como muco, catarro, como desinteria, diarreia, põe para fora, está jogando. A gente chama de exoneração. Porque a força vital, a energia vital, aquilo que mantém a vida, põe para fora. E aí, o que o ser humano inteligente quer fazer? Não pode mais vender remédio para cortar desinteria, diarreia. E aí, a gente, médico, pederapeuta, mamãe, papai, quem detém o conhecimento tem maior responsabilidade, hidratação, fazer dieta branda, de três a seis refeições. Já sabe que tem esse tipo de intolerância? A pessoa é celíaca, ou ela tem uma doença autoimune ao glúten. Pode até fazer um teste genético, sabe? Existem vários exames que você pode fazer para genética, para poder aí começar a evitar. Pão branco, farinha de trigo, aveia, até mesmo cerveja por causa de cevada. Então, aí a gente vai procurar um alimento que não tem glúten. Tem até as dietas sem glúten. Porque a gente sabe dos processos inflamatórios. Então, repetindo, trigo, centeio, cevada, até mesmo aveia, que não tenha lá no rótulo escrito livre de glúten, todos nós podemos manifestar isso. As bebidas com malte também podem, então, quem tem esse excesso de alergia, desenvolve mais inflamações, e aí passa deste mundo para essa dimensão maior, melhor, dizem que, né? Passou desta para melhor. Eu não tenho pressa, confesso. Trabalho em hospital, já tem mais de quatro décadas, e eu quero ficar por aqui mesmo, Senhor Deus. Depois dos cem anos, o senhor volta, a gente vai conversar um pouco mais. Então, insisto, vale muito a pena adquirir e praticar esses conhecimentos. Porque a energia que a gente absorve dos alimentos, dos pensamentos, dos sentimentos, é que mantém essa vida. E a vida é complexa. A gente não tem simplicidade. Essa complexidade, esse neologismo de caos com complexidade, é que é a lei da vida. Daquilo que falei ainda há pouco lá da fecundação. Estava lá o óvulo sossegado para uma descarga antinatural, popular menstruação, e aí bilhões, milhões de espermatozoides ficaram lá três dias e três noites perturbando o sossego do óvulo da sua mãe. Metade mais metade, um, dois, quatro, oito, dezesseis, trinta e dois, sessenta e quatro, cento e vinte e oito. E você está aqui para viver cento e vinte anos. Felicidade. Até breve.